De volta aqui em Santa Cruz do Sul pra com você conferir as emoções da sequência do campeonato do Moto 1000 GP, campeonato brasileiro de moto velocidade. Você já viu aí a briga da GP Live, conferiu ao vivo daqui a pouco a GP 1000, categoria principal do motociclismo de velocidade no Brasil. A gente já teve aqui antes duas categorias, a GPR 250 e a GP 600. Nesse momento que antecede aí a largada da GP 1000, da principal categoria, vamos ver aí os melhores momentos da 250. Uma prova que foi muito, muito equilibrada desde o seu início, pelo menos cinco motocicletas disputando a primeira colocação. A gente teve o Meikon Kawakami, Tom Kawakami sofrendo logo no começo da prova, mas a corrida acabou tendo destaque. O piloto que largou na sétima posição, o Lucas Torres. Lucas que foi o vencedor da prova e leva aí pra última corrida da temporada a disputa pelo título. E na categoria GP 600 também. Aí vamos agora pra essas imagens da 250. GPR 250 e seus melhores momentos. Categoria que teve aí mais de 20 motos no grid e uma briga realmente muito bonita. A primeira posição do Meikon Kawakami, ele que largou na pole position. Veja só a moto número 27 caindo logo no começo da prova. O Meikon Kawakami vinha a partir da segunda posição do grid largada, foi lá fora, mas depois dessa primeira curva, você viu, teve o pedal de câmbio. A pedaleira quebrada não conseguiu voltar pra corrida. Em compensação, lá na pista, a briga foi realmente muito bonita durante toda a corrida, hein, César? A gente teve um início de prova aí também com um acidente se envolvendo ali, o Brian David, que se enroscou com o Suell. Os dois foram pra fora da pista. Outros tombos também aconteceram, pilotos saíram da competição. O Heberto Pereira, por exemplo, tá aí fora da corrida. E depois o encontrou, os dois, se cumprimentando. Bem legal aí a atitude da maior parte dos pilotos da GPR 250. E aí na frente, a briga do Meikon Kawakami, Giovando Tonini e o Lucas Torres. Uma briga realmente de altíssimo nível, não, César? É, sem dúvida a briga foi muito boa. A gente teve, infelizmente, aí os pilotos que brigam, né? Sempre estão brigando pela liderança, como o Heberto Pereira, que acabou sofrendo a queda. O Brian David, que vinha muito bem, mas acabou sendo atendido, sendo acertado pelo Suell da Silva, né? Aquele que tocou no Tom na primeira curva, acabou também o Tom caindo. E a briga ficou exatamente aí. Foi muito boa a briga do Giovando Tonini, que brigou o tempo todo com o Meikon Kawakami. E com o Lucas Torres. Esses três aí ficaram trocando posições até o final. Muito boa a disputa, como sempre, né? Todas as etapas, Celso. A GPR 250 sempre com grandes disputas pela vitória. Sempre pela vitória. Tem mais de três pilotos brigando pela vitória em todas as etapas que nós tivemos. É, e a gente viu também o alto nível deles para a competição, né? Sem uma agressividade excessiva, os pilotos respeitando os espaços. Lógico, brigando de forma intensa pelas posições, mas todo mundo deixando espaço aí para a briga para o final. Aí a gente vê o finalzinho da corrida com a moto número 77 na frente do Lucas Torres. Deixando aí em aberta a disputa pelo título. Você viu como passaram os três, né? O mesmo movimento, três motocicletas. A subida de produção também do José Duarte, piloto que chegou na quarta colocação. Ou seja, uma prova de alto nível que demonstra que o objetivo do Moto 1000 GP em projetar pilotos para o futuro, jovens pilotos para o futuro, está sendo alcançado. Está todo mundo melhorando bastante e essa categoria teve realmente um grande destaque. De novo, com muito, muito equilíbrio na disputa aqui em Santa Cruz do Sul. É, o Lucas Torres, que foi o vencedor aí, acabou conquistando e fez o teste na Europa, né? Você teve a oportunidade no mês passado de fazer um teste na Europa, assim como o Meiko e o Kawakami, que ficou em segundo. Claro que o Giovano Tonini passou na segunda colocação, mas foi penalizado por causa de uma ultrapassagem na bandeira amarela. Acabou caindo para a terceira colocação. E o Meiko também participou da seletiva da Red Bull Cups lá na Espanha. Infelizmente ele acabou não passando, mas como experiência isso é muito válido, principalmente para esses pilotos jovens que estão aqui no Moto 1000 GP. E agora a gente vai ver os melhores momentos da categoria GP 600. Essa categoria que tem como um dos disputantes para o título, um dos postulantes ao título, o Pedro Sampaio, que foi campeão da GPR 250 no ano passado. O Pedro Sampaio está saindo aí com esse capacete cítrico à esquerda do vídeo, moto número 28. Acabou não conseguindo sair em uma boa largada. A gente teve também o Juan Solorza, piloto argentino, que saiu na pole, também tomando as primeiras voltas aí para esquentar os pneus. Demorou um pouquinho para manter um ritmo mais forte, mas a disputa foi realmente muito boa também nessa categoria, César. A 6-6 nós tivemos uma disputa grande, principalmente no início da prova, com o argentino Juan Solorza ali na segunda colocação, logo atrás do Mitico, que andou muito, o Jorge da Silva que largou na segunda colocação, e andou muito, andou muito, tentando se manter na liderança, mas realmente o Juan Solorza tinha um ritmo melhor, liderou todos os treinos que nós tivemos no final de semana aqui em Santa Cruz do Sul, ele liderou na categoria GP600. O Juan Solorza, que tem 22 anos e já tem 3 anos de experiência na Europa. Ele correu durante 3 anos lá na categoria 600 no Campeonato Espanhol, então tem uma bagagem muito boa a Juan Solorza, e veio acrescentar mais essa experiência aqui no Moto 1000 GP na categoria GP600. É, a gente está vendo no momento em que escapava da pista ali, parece que foi o Marcelo, né? O Marcelo acabou saindo da pista, caiu, e aí a disputa já aberta entre o Joésio da Silva, que errou nessa curva aí, curva número 1 do circuito, nesse momento o Juan Solorza assumiu a primeira colocação, e dali pra frente só abriu a vantagem em relação ao segundo colocado. Motos que ficaram pelo caminho, com problemas mecânicos, tivemos poucos desses eventos, mostrando que o pessoal está trabalhando bem dentro dos limites aí da especificação. Lembrando que no Moto 1000 GP, as limitações são bastante fortes em relação à preparação do equipamento para evitar um excesso de investimento, excesso de gasto. Aqui é na base realmente mais do equilíbrio das motocicletas e do desenvolvimento dos pilotos, objetivo inclusive da Confederação Brasileira de Motociclismo, quando faz um regulamento desse e permite ao Moto 1000 GP ser o representante do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Está aí no finalzinho com o Juan Solorza chegando na primeira posição, piloto que realmente mostrou muita técnica, 22 anos apenas, muita experiência, mas vai ajudando já aos pilotos brasileiros no seu desenvolvimento. O Pedro Sampaio acabou chegando em terceiro, é um piloto que inclusive já tem a programação para na próxima temporada já disputar campeonatos lá na Europa, e isso demonstra que o processo de formação de pilotos dentro do Moto 1000 GP está realmente já gerando frutos. Está aí a placa de três minutos, ela já vai sumir, porque a gente vai ter a placa de um minuto para a formação, para a volta de apresentação, dessa categoria, a GP 1000 categoria principal. Aí está a configuração para essa prova, nos 3.530 metros de pista aqui de Santa Cruz do Sul, neste que é o GP Petrobras. Temos 14 curvas no circuito, bem equilibrado, 7 para a direita, 7 para a esquerda, 47% da umidade relativa do ar, 26 graus de temperatura, 6 km por hora, a velocidade dos ventos. Ontem, quando a gente teve a determinação do grid de largada, os ventos passavam aí dos 25 km por hora, e era de rajada, realmente atrapalhou bastante. Hoje uma condição de vento melhor, e uma temperatura também um pouco mais estável para a disputa dessa prova. A moto número 17 que você vê aí, é do Miguel Praia, piloto que está na terceira posição do grid, ele vem pela primeira fila, piloto português, que disputa este campeonato brasileiro de moto velocidade. Está a bordo ali de uma ronda, da ronda número 17 do português Miguel Praia. Matias Luciana ficou com a Poli Position, tempo de 1,24,516. Daqui a pouco você vai ver o grid, e vai poder também observar as diferenças, pequenas diferenças, entre os pilotos da primeira fila. A gente sabe que no motociclismo, depois da determinação do grid de largada, para a prova, inclusive hoje tivemos o arm-up, é o piloto da moto número 55, o Marcos Solorza, ele que é irmão do Juan Solorza, andou muito bem, foi o piloto mais rápido do arm-up. Então pode ter acertado melhor a sua Kawasaki aí, em busca de uma melhor colocação na prova. Temos pilotos da França, Portugal, Argentina, Espanha, ao lado dos brasileiros aqui, para a formação deste grid da GP1000, a principal categoria do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. E a placa de 1 minuto, a gente já deve ter liberado os pilotos para a volta de apresentação a qualquer momento. Já com o motor desligado, eles saem aí para a volta de apresentação, e você vai conferir o grid com Matiol Lucianá. Primeira posição, em segundo Wesley Gutierrez, BMW em primeiro, Kawasaki em segundo, Ronda do Miguel Praia em terceiro. Quarta posição do grid, a Kawasaki do Luciano Ribotino, quarta posição para ele, Diego Pieluí de Kawasaki em quinto, Marcos Solorza Kawasaki em sexto. Sétima posição, a Suzuki do Alan Douglas, Nico Ferreira de Kawasaki em oitavo, Lucas Barros de volta às competições, em nono lugar com a sua BMW. Danilo Lewis Kawasaki em décimo lugar, Sérgio Fácea de Yamaha em décimo primeiro, Robson Portalupe de Kawasaki em décimo segundo, Márcio Luquez de Honda em décimo terceiro, e Marcos Salles de Honda na décima quarta posição. Equilibrado, e você me dizia, no campeonato, a gente tem também a classificação aí com Wesley Gutierrez, com 99 pontos, em primeiro, Matias Luciano a 95 pontos, ele que caiu em Curitiba, não marcou pontos, em segundo com 95, depois Danilo Lewis em 72, 68 para Miguel Praia, que é o quarto, e Luciano Ribotino, 63, quinta posição. Campeonato equilibrado, que vai até a última corrida, para a gente ver a definição do título em Cesar. É, sem dúvida, a briga vai ser muito boa entre esses dois primeiros, Wesley Gutierrez e Matias Luciano, Wesley que conquistou e conseguiu, na verdade, uma única, duas vitórias, uma em Cascavel, e a outra em Curitiba, e o Matias Luciano, que também tem duas vitórias, e tem dois segundos lugares. Então, uma briga muito boa, Wesley sempre constante, ele tem um segundo, conquistou depois, um terceiro em São Paulo, conquistou a décima quinta colocação, quando ele caiu em Brasília, ainda terminou, na décima quinta colocação, e aí acabou vencendo em Cascavel, venceu em Curitiba, e briga, por esse campeonato aí, com o francês, Matias Luciano, que terminou em terceiro mundial de super estoque, mil, esse ano, a temporada com o Kawasaki. Terceiro mundial de super estoque com o Kawasaki, e em segundo no campeonato brasileiro, andando de BMW. importante para esse piloto francês também, a diversidade, não só de motocicleta, mas todo o ambiente, o estilo, a forma de competição aqui no Brasil, ele está aproveitando bastante, e aproveitou bastante também, para encontrar um piloto da GP600, o Pedro Sampaio, que vai correr com a equipe do pai dele, lá na Europa, este ano. Tudo pronto para a gente ver a largada. Lá vão eles. Na briga. Pela primeira posição, Matias Luciano vem puxando o ritmo, vem na primeira posição, voto número 94, para fazer a tomada ali da primeira curva, em primeiro. Mas o Nego Tierres mantendo a segunda posição, já bastante pressionado. Terceira posição, pulando bem ali o Alan Douglas. Impressionante que conseguiu ali, na largada o Alan Douglas, ele que vem de Suzuki. Olha como ele vem, passando em terceiro lugar. Rico Ferreira com a moto número 34, também saiu da oitava, e pulou lá para frente. Luciano consegue espichar, na primeira posição. Alan Douglas faz o primeiro trecho ali, com 23 e 6, piloto mais rápido, desse setor, logo na primeira volta, logo na volta de abertura. São 16 voltas programadas, para esta corrida. GP1000, a principal categoria, do Campeonato Brasileiro, de moto velocidade. Olha a tentativa ali, do Danilo Lewis, por fora. E veio bem aí, para ganhar a posição, muito bem, em cima, do Marco Solosa. Excelente, a recuperação de posição, aí do Danilo Lewis, em cima, do piloto argentino. Matias Luciana, na primeira posição. Luciano Ribudino, é o segundo colocado, moto número 1. Saiu muito forte ali, e já aparece, na terceira posição, cadê o Alan Douglas? Alan Douglas, na moto número 78, passou em terceiro, Nico Ferreira, em 4º lugar, com a moto 34. Mas, Leigh Gutierrez, passou apenas, em nono lugar. Pressão muito forte, ali na primeira prova, primeira volta. Ele veio, para tentar, uma recuperação. Começo de prova, do Matias Luciana, 20.2, nesse primeiro setor. Vai tentar, se impor a partir de agora, para ir embora. Danilo Lewis, pressionado, pelo Diego Perluidi, já vem pressionando, também, o Miguel Praia. Piloto português, que vem, pelo quinto lugar, com a sua ronda, número 17. Aí, você vê, a briga, no pelotão intermediário, exatamente, com o Danilo Lewis. E aí, o Ribodino, segundo colocado, aí o Danilo Lewis, na frente do Pia Luíde, valendo a briga, pela sexta posição, entre eles. Logo, na frente, ali, o Nico Ferreira, o Nico Ferreira, que perdeu 4º lugar, para o Miguel Praia. Vamos ver, como eles passam ali, em mais uma volta. Matias Lucianá, 1,28, 3. Piloto mais rápido da pista. Piloto desencarando essa prova, um pouquinho mais, de cuidado, nesse começo de prova. 28, 1,28, é o ritmo deles, para esse momento da corrida. Danilo Lewis, deu uma olhada para trás, Diego Perluidi, balançou a motocicleta, eles passam em completa, mais uma volta, Lucianá, Barros em nono, e Wesley Gutierrez, na décima posição. Wesley Gutierrez, líder do campeonato, andando apenas, em décimo lugar, nesse momento, fazendo tempo, de 1,26, 383. O líder, fez 1,24,9. 1,24,9, para abrir, um segundo e meio, de vantagem, o francês, Matias Lucianá. César, todo mundo de olho, você vê a, a briga ali, a partir da quarta posição, Nico Ferreira, quinta posição, por Nico Ferreira, pressionado pelo, pelo ID, Danilo Lewis ali, que perdeu a posição, para o argentino, bela briga entre eles. É, realmente a briga, está muito boa, por essa quarta colocação, agora vale lembrar, belíssima largada, do Matias Lucianá, o pole, e a péssima largada, do Wesley Gutierrez, o líder, da categoria, largou muito mal, caiu para a nona colocação, e depois, acabou, agora está na décima colocação, está complicada, aí a vida do líder, do campeonato, entendeu? Vai ser muito complicado, para ele agora, se recuperar disso, que ele não, não larga bem, né Celso, ele tem um problema, na largada, perde muito, e o Alan Douglas, que fez uma belíssima largada, o Alan Douglas, pulando, o Alan Douglas, que largou da sétima colocação, pulou para terceiro, e continua aí na briga, com o Luciano Ribodino, que é o bicampeão, da categoria. Passou com o 24, 968, o líder da corrida, abrindo para 1,7, a vantagem, em cima do Luciano Ribodino, piloto bicampeão, do Moto 1000 GP, na GP 1000, ele que já está, mais estabilizado, com a sua motocicleta, está correndo de Kawasaki, piloto argentino, moto número 1, segunda posição para ele, fez um 25, 158, na última volta, Alan Douglas, aparecendo em terceiro lugar, BMW, Kawasaki e Suzuki, nas três primeiras posições, depois a Honda, do Miguel Praia, quinta posição, do Diego Pelluidi, andando de Kawasaki, exemplo, do Nico Ferreira, do Danilo Lewis, do Marco Solorza, e do Lucas, do Marco Solorza, que faz a oitava posição, Lucas Barros é o nono, com BMW, outra Kawasaki, do Wesley Gutiérrez, aparecendo em décimo, aí ó, a moto 78, do Alan Douglas, aparecendo bem, com a sua Suzuki aí, terceira posição para ele, tentando andar no ritmo ali, do Luciano Ribodino, fez na última passagem, um 24,9, na verdade, foi dois décimos segundos, mais rápido, que o argentino da Kawasaki, ali a briga, a partir do quinto lugar, envolvendo, e já chegando ali na briga, o Lucas Barros, que é o nono, olha o Lucas aí, já procurando vir para cima, para inverter, Marco Solorza, é oitavo colocado, Marco Solorza, já passou um, eles vêm aí, tentando brigar, com Wesley Gutiérrez, Wesley que vem, em oitavo lugar, vem ele agora, em oitavo lugar, Marco Solorza em nono, e o Lucas Barros, caiu para a décima posição, Wesley Gutiérrez, melhorando o vinte, uma partida aí, já tivemos, quatro voltas completadas, faltando doze para o final, toda a tensão deles, Marco Solorza, perde a posição, para o Lucas Barros, Lucas recupera o nono lugar, na frente aí, está Mathieu Luciano, piloto francês, que fez um 25, 445, na última passagem, andando de BMW, vem na primeira posição, já com 1.3 de vantagem, sobre o segundo colocado, Luciano Ribondino, está aí o francês, um dos pilotos, mais dedicados, se não mais dedicado, que a gente vê por aqui, sete da manhã, ele já está na pista, fazendo caminhada, vem fazer sua preparação física, andar, correr um pouco, e vem fazer isso pela pista, já observando, analisando, escolhendo o lugar, para passar, dedicação, que vai se tornando aí, um estilo, e também, uma forma, para que os pilotos brasileiros, possam, melhor desempenhar, o seu papel, Luciano Ribondino, faz a melhor volta, da prova, agora, 1.24, 808, na tentativa, de chegar, no Mathieu Luciano, 1.25, 3 do piloto francês, 1.25, 3 também, do Alan Douglas, Alan Douglas, que é o terceiro colocado, depois, Miguel Praia, Miguel Praia, andando na casa, de 1.25, 7, Diego Pelluid, 1.25, 4, 1.26, 3, 4, 9, para o Nico Ferreira, e Danilo Lewis, o sétimo colocado, 1.26, 3.112, é Danilo Lewis, Wesley Gutierrez, logo atrás dele, reversão de posição, quando eles passaram, aqui na, cronometragem, estava na frente, e já passou, o pelotão intermediário, aí, sempre muito, muito próximo, aí, Danilo Lewis, e na moto, número 34, o Nico Ferreira, e a gente vê, o Wesley Gutierrez, o primeiro campeonato, está aí atrás, não foi só a largada, não, hein, César, está com problema de ritmo, agora na corrida, fez 1.25, 7 na última volta, o Wesley Gutierrez, quando eles vão completar, mais uma volta, vamos conferir aí, o tempo deles, Nico Ferreira, já emparelhou, levou a posição, o Wesley Gutierrez, é o sétimo colocado, agora, Danilo Lewis, passou em sexto, é, realmente, o Wesley, não está conseguindo, ter um ritmo, essa categoria, GP 1000, que é a principal, categoria do campeonato, Celso, o ritmo dos pilotos, são muito próximos, eles andam muito próximo, cada volta, você vê que a briga pela, pela pole position, sempre, é, diferença de décimos, então, eles tem que ter um ritmo muito bom, olha só, e Perluide com problema, Perluide abandonando, mais uma vez, e o Perluide não consegue chegar, no final do evento, mais uma vez, ali, problemas, para o, para o, Diego Perluide, parecia pneu furado, hein, Celso, ele olhou para o pneu, impressionante, impressionante, ele que teve, ele teve que abandonar, na última, na última etapa, lá em, Curitiba, que nós tivemos, ele ficou, abandonou, né, em Curitiba, e agora, abandonando também, aqui em Santa Cruz, Diego Perluide, que é, na verdade, o piloto que já tem, tinha uma vitória, já essa temporada, venceu a etapa de Brasília, e tinha conquistado, a pole position, tanto em Goiânia, quanto em Curitiba, é uma pena, aí, Diego Perluide, que estava nessa briga, opa, a ele, Perluide abandonando a prova, é ele mesmo, é ele mesmo que abandona a prova, aí, uma pena, Perluide fora, da sétima etapa, aqui em Santa Cruz do Sul. Vinha bem, apesar de não ter conseguido, o ritmo de ponteiro, como ele normalmente anda, vinha pela quinta posição, mas está aí, fora da prova, a moto número 84, do argentino, Diego Perluide, lá na frente, já abrindo mais de dois segundos, de vantagem, batia o Lucianá, mais de dois segundos, para Luciano Ribodino, que é o segundo colocado, piloto argentino, da Kawasaki, MW na ponta, depois a Suzuki, número 78, do brasileiro, Alan Douglas, na sequência, o português, Miguel Praia, andando de Honda, Danilo Lewis, vem pela quinta posição, de Kawasaki, Luciano Ribodino, está aí, o destaque, moto número 1, aí no detalhe, para você, a tocada, do bicampeão, da GP1000, campeão brasileiro, atual, campeão brasileiro, da categoria, está aí, a moto número 78, do Alan Douglas, andando de Suzuki, representando bem, a marca, desde suas primeiras, participações, o Alan Douglas, na moto número 78, é que com isso, Celso, a gente vê, é o quanto o campeonato, é muito disputado, aqui no moto 1, nós temos quatro, marcas diferentes, quatro nacionalidades, diferentes, nas primeiras, nas quatro primeiras, colocações, e quatro marcas, de moto diferentes, temos o primeiro, colocado francês, com uma BMW, segundo um argentino, como a Kawasaki, terceiro brasileiro, como a Suzuki, e em quarto, português, de Honda, e ele tentando chegar, Miguel Praia, vai tirando muito, do tempo aí, em relação ao Alan Douglas, fez um 25, meia dúzia, contra um 27, 118, do Alan Douglas, na última passagem, a gente vê, inclusive, o Alan Douglas, em dois momentos, balançando demais, a traseira da motocicleta, e Miguel Praia, conseguindo se aproveitar, e vindo para cima, para brigar, pela terceira posição, um pouco mais atrás, ali, também tem briga, por posição, Danilo Lewis, Wesley Gutierrez, Nico Ferreira, vem todos ali, mais próximos, na oitava posição, passou o Lucas Barros, Marcos Solorz, é o nono, e Sérgio Fáce, o décimo colocado da prova, é como chegou, Miguel Praia, briga valendo, a terceira posição, Alan Douglas, e Miguel Praia, briga entre eles, e agora, é uma questão, de momento, para escolher, para passar, porque, vem mais rápido, o piloto português, piloto português, na ronda, número 17, para ganhar, essa terceira posição, a qualquer momento, assumindo, a terceira posição, Alan Douglas, faz de tudo ali, para se manter, a frente, deve ter um desgaste, um pouquinho maior, em parte do equipamento, não está conseguindo, responder, vem ali, pela curva da vitória, vamos ver, se é o momento, de troca de posição, entre eles, ou se o Alan Douglas, consegue resistir, vem aí, no traçado, vem se mantendo, muita força, para cruzar, aí a reta principal, chegando para a frenagem, da curva número 1, Miguel Praia, assume a terceira posição, era realmente, uma questão de tempo, vinha, num ritmo mais forte, o piloto português, na moto número 17, BMW, do francês, Matias Lucianara, em primeiro, Cavazac, do argentino, Luciano Ribodino, passa, na segunda posição, e agora, a ronda número 17, do português, Miguel Praia, em terceiro, brasileiro, Alan Douglas de Suzuki, aparece na quarta posição, quinto lugar, para o Wesley Gutierrez, o líder do campeonato, vem subindo, na classificação da prova, quem sabe ainda, com chances, de encostar, aí na briga, até pela terceira posição, aí o Alan Douglas, é uma questão de ritmo, César, parece que tem algum problema, aí, de acerto, no acerto da motocicleta, para a corrida, porque também tivemos, um ligeiro aumento, na temperatura ambiente, talvez, uma mudança no acerto, prejudicou, aí o Alan Douglas, é, sem dúvida, o Alan parece, estar com problema, porque ele perdeu muito, o ritmo de corrida, né, a gente vê, todos os pilotos, virando na casa, de 25, 26, e o Alan, virando na casa, de 27, o Alan, está perdendo o rendimento, a gente não sabe também, aqui, o desgaste é muito grande, tanto o desgaste físico, quanto o desgaste de pneu, então, e olha o Luciano, se aproximando, pois é, Mathieu Luciana, perde ritmo, a menos de um segundo, já temos, o Luciano Ribodino, já encostando nele, Wesley Gutierrez, já é o dono, da quinta posição, ele vinha na briga, ali pela quinta posição, com o Danilo Lewis, mas já dominou, já vem aí, bem na frente, do piloto da moto, número 3, lá na frente, a diferença de menos de um segundo, Mathieu Luciana, e Luciano Ribodino, o argentino da Cavazá, que vem, caçando, o francês da BMW, briga bonita, que vale a primeira colocação, nesta corrida, e importante também, na definição do título da temporada, duas vitórias, tem Mathieu Luciana, duas vitórias, tem Wesley Gutierrez, há muito equilíbrio entre eles, Luciana quer muito, a vitória aqui, para chegar mais tranquilo, lá na prova de Cascavel, no dia 14 de dezembro, para definição do título da temporada, Ribodino quer deixar isso mais difícil para ele, depois de altos e baixos do campeonato, desencontros com o equipamento, Luciano Ribodino vem agora, com a mão dessa Cavazá, que é o número 1, tentando e buscando a vitória, vamos ver como está a diferença entre eles agora, entram mais uma vez, na reta principal, a diferença caiu de 9, para 6 décimos do segundo, o Ribodino vem aí, cada vez mais próximo ao argentino, e agora com o retardatário na pista, não, o retardatário já abriu, ficou fácil para a passagem dos líderes, Luciano Ribodino vem, pelo menos no último setor ali, tirando 3 décimos do segundo, do Mati Alucenar, briga importante pela primeira colocação dessa prova, vemos aí um outro momento lá atrás, no tombo do Lucas, Lucas Barros acabou caindo na entrada, da reta principal, curva da vitória, Spagamou perdeu a dianteira da motocicleta, e foi para o chão, está ali desapontado, ele que vinha pela nona posição, vinha bem na corrida, aí o companheiro de equipe, em primeiro lugar, MW Petronas, Alex Barros Racing do Mati Alucenar, primeira posição ameaçada, eram 6 décimos de segunda vantagem, ele já começa a procurar ali o adversário, a diferença é bem menor agora, olha como o Ribodino entrou colado, uma empinada ali na entrada da reta principal, Mati Alucenar, vamos ver, se tem velocidade suficiente, para se manter ainda na ponta, frenagem crítica para a curva 1, ainda na primeira posição, mas o Ribodino está colado, passou a um décimo de segundo do líder, briga que vai até a última volta, o Ribodino melhorou muito, a motocicleta dele melhora de ritmo a cada passagem, César, olha, diferença ali de meio segundo praticamente na última passagem, é, o Luciano você vê que é o único piloto que consegue virar na casa de 25 baixo, passou essa volta virando um 25-3, contra 25-7 do Lucianar, contra os outros pilotos estão virando na casa de 26, então essa disputa muito boa, a gente vê que é 180 milésimos de segundo, a diferença do Lucianar para o Ribodino, mas a briga vai ser muito boa, o Ribodino vai tentar buscar essa vitória até o final da prova, com certeza vai tentar botar sob pressão o francês, que tem que saber se está pensando em vencer mesmo, ou pensar pelo campeonato também, né Celso, então não pode jogar fora como ele fez em Curitiba, liderando a prova, sob pressão acabou caindo em Curitiba, e perdeu a liderança do campeonato para o Wesley Gutierrez. E já vacilou em pelo menos três outros pontos nessa volta, está perdendo ali terreno em relação ao Ribodino, o Luciano Ribodino vem firme na caça do piloto francês, da primeira posição, é importante para mostrar aí um pouco do preparo psicológico do francês, ele que é muito dedicado, mas sob pressão tem errado muito, e olha só, olha a pressão, o Ribodino vai embora para a primeira posição, assume o primeiro lugar o piloto argentino, passou e abriu, sequência de pequenos erros de Matias Luciana, nessa última volta, e o argentino assume a primeira posição, três voltas para o final, ainda dá tempo de recuperar, vamos ver se é o caso, vamos ver se copiando, andando um pouquinho mais na referência do argentino, o piloto francês consegue se manter na briga pela vitória, abusando um pouquinho dos pneus, subindo a temperatura, faz com que a gente tenha um novo líder nessa volta, três voltas do final, Luciano Ribodino, bicampeão da GP1000, atual campeão brasileiro, assume pela primeira vez neste ano, a primeira colocação de uma prova, exatamente aqui em Santa Cruz do Sul, sétima etapa do campeonato, o ritmo dele é bem melhor, dá para perceber como consegue passar, e virar, e ganhar vantagem, vem ali para o último setor da pista, esparramou, abusou demais ali, veio quase e perdeu a traseira da moto, Luciano Ribodino, agora vão faltar duas voltas para o final, quando ele passar na frente, na clonometragem está, faltando duas voltas, duas voltas para o final, a diferença na vantagem para o Luciano Ribodino, é de meio segundo, meio segundo a diferença entre eles, entrando na última volta, também já balançando um pouco, a Kawasaki número um do Ribodino, o francês de BMW, vem logo atrás, tentando se manter ainda na briga, e ele não deixa fugir César, é, realmente o francês está tentando, seguir o ritmo do Ribodino, o Ribodino vira de novo, 25-4 contra 26-1 do Mathieu, o Ribodino vem muito bem, tentando buscar sua primeira vitória na temporada, o Ribodino que não venceu ainda essa temporada, tem um segundo lugar, na última etapa em Curitiba, ele conquistou, uma segunda colocação, desculpa, em Goiânia, ele conquistou a segunda colocação em Goiânia, vem tentando essa vitória, nessa temporada, ele que é o bicampeão da categoria. E o Mathieu vem muito próximo dele agora, parece que respirou um pouco, o piloto francês não balança mais nas curvas, vem com um pouquinho mais de referência, e pode azedar para cima do argentino nessa última volta, hein? Vamos iniciá-la agora, é a partir de aí que já vem o desenho para a última volta, Mathieu Luciana, na segunda posição, Luciano Ribodino na frente, vamos abrir a última volta, vem para a última volta, está aí, última volta para eles, Mathieu Luciana vem para cima do Luciano Ribodino, briga valendo a vitória, nesta sétima etapa do campeonato, que frenagem, Mathieu Luciana freou lá dentro, e veio com equilíbrio suficiente, para recuperar a primeira posição, assume de novo, a primeira posição, Mathieu Luciana, será que vem para abrir, e ir embora, vem para assumir, Luciano Ribodino não vai deixar, sabe que pode dominar ainda a corrida, ainda tem chance de atacar para dominar a corrida, e vencer a sua primeira prova do ano, Mathieu Luciana vem buscar a sua terceira corrida, terceira vitória que lhe daria grandes chances, no título brasileiro dessa temporada, ele que foi o terceiro colocado no campeonato mundial de super esporte, vem na primeira posição, recuperação de velocidade ali, na parte interna, vem abrindo agora a vantagem em relação ao Ribodino, vem para a parte determinante, na parte final do circuito, onde muita gente perde velocidade, vem ali Mathieu Luciana, com muita concentração, respirando fundo, para se manter na primeira posição, lá vem ele, o bicho pega e ele vem, cada vez mais rápido, subindo o giro, vindo no bom ritmo, contorna para a esquerda, vem para ver a curva da vitória, abrindo boa vantagem, entra na reta principal, a partir daí, aí está, com a motocicleta, número 94 BMW, vem o francês para ficar, feliz, debaixo do capacete, faturando a primeira colocação, o piloto francês, Mathieu Luciana, Luciano Ribodino, vem em segundo, olha o Miguel Praia, piloto português, fecha na terceira posição, quarto lugar, para o Wesley Gutierrez, em quinto, Alan Douglas, Danilo Lewis, fecha a prova na sexta posição, uma bela corrida, muita estratégia, soube atacar, o momento certo ali, Mathieu Luciana, piloto francês, equipe BMW Petronas, Alex Barros, faturando a primeira posição, impressionante, olha, interessante, é que o diretor de prova, não mostrou a bandeira quadriculada, para ele, nem para ele, nem para o Ribodino, a prova acabou, agora é que avisaram, para ele, que a bandeirada valeu, você viu que o ritmo dele, continuava sendo muito forte, mas agora valeu, realmente passou ali, na frente da direção de prova, a bandeira quadriculada, não foi mostrada, vamos ver de novo, eles passam ali, para fechar a prova, ele olhou de lado, não viu a bandeira quadriculada, o diretor de prova olhou, não viu, e os dois foram embora, a partir do momento, que eles passaram, o diretor de prova, lembrou, sacou, da bandeira quadriculada, e passou a mostrar para todos, mas a prova valeu, até aquele momento, e ali, Matias Lucianá, o grande vencedor, desta sétima etapa, do Moto 1000 GP, César Barros, é, Matias Lucianá, que venceu a primeira etapa, aqui debaixo de chuva, e agora volta a vencer, essa sétima etapa, em Santa Cruz do Sul, sétima etapa, muito bem, Matias Lucianá, que briga boa, esse final de prova. Matias Lucianá, em primeiro, Luciano Ribodino, em segundo, Miguel Praia, na terceira posição, Wesley Gutierrez, que vinha na liderança do campeonato, chegou em quarto lugar, Alan Douglas, em quinto, Anílio Lewis na sexta posição, Nico Ferreira sétimo, Marcos Salles em oitavo, Sérgio Fácil nono, e Lucas Barros, ainda fechou, na décima posição. Os pilotos já vão chegando ali, para o parque fechado, momento da gente passar a palavra ali, para o nosso repórter, o Ricardo Montesano, que vai trazer, a palavra aí, de cada um, desses três primeiros colocados, é com você Ricardo. Formação dos boxes, aqui com os três primeiros, Miguel Praia chegando agora, o Matinho Lucianá, bastante feliz, memorando da maneira dele, cada um tem o seu jeito. Pegar uma palavrinha, Matinho, Matinho, vamos falar aqui, ainda ele não viu, comemorar com o Alexandre, Alexandre Barros, o chefe da equipe aqui, batendo um papo, com o vencedor, Matinho Lucianá, vamos falar aqui, vamos lá, Matinho, vou falar aqui com a gente, essa vitória, uma vitória importante para você, depois da queda lá de Curitiba, e uma vitória também, que te deixa mais tranquilo, no campeonato, como é que foi a corrida, você que venceu a primeira etapa, aqui em Santa Cruz do Sul também? Bom, a estratégia foi boa, porque, antes da corrida, me falou, a pista está quente, eu já sabia que o pneu, vai, de volta, depois volta, vai destruir mais, então, eu sabia que a corrida, vai se fazer da início, eu consegui, de, pegar um reach, forte, constante, mas a pista está muito quente, não consegui fazer o tempo, de classificar a torre de ontem, e, da firme, eu vi, eu vi, eu vi a Luciano, consegui, de recuperar, e, da última volta, eu deixei ele passar, para fazer um pouco mais de pressão, ver, aonde ele está mais rápido, está mais lento, para passar ele de novo, para ganhar essa corrida. Deu certo, parabéns. Obrigado. Valeu, vamos com o Luciano, aqui em segundo também, Luciano Ribodino, atual, bicampeão brasileiro, do Moto 1000 GP, também com o pessoal da equipe, quase deu sua primeira vitória, aqui em Luciano, não deu no finalzinho, o Mathieu te ultrapassou, mas, mais um segundo lugar, como é que você avalia esse resultado? Eu acho que a corrida foi boa, como eu vi no classificatório, não tinha o tempo que eu queria, eu queria estar mais cerca de Mathieu, para poder dar mais pelea na corrida, bom, eu tentei manter um ritmo bom, tratando de fazer o mais rápido possível, Mathieu foi muito rápido nas primeiras voltas, ele abriu uma vantagem na primeira volta, que me costou muito recuperá-la, foi muitas voltas, acercando décima a décima, bom, cheguei, passei, e na última volta, dividimos a primeira curva, eu pensei que faltavam duas voltas, não fechei a primeira curva, deixei o lugar para que passe Mathieu, estou contento com o segundo lugar, quero agradecer a tua equipe, a Clat, que me deu um apoio muito grande, para eu poder continuar no campeonato, você é campeão, Lucho! Essa corrida foi boa, tenho que mandar um saludo para a minha tia, Susy, que está cumprindo o aniversário dela, e a toda a minha família, que me está dando um apoio grande na Argentina. Legal, obrigado, vai para o pódio aqui, vamos rapidinho também com o Miguel Praia, terceiro colocado, antes do pódio, largou em terceiro, o Miguel chegou em terceiro, fez uma corrida ali, meio que tranquila, como é que foi? Diz aí, o que você achou desse seu resultado? Não foi nada fácil, as condições estavam muito difíceis hoje, estava muito calor, e acho que toda a gente sofreu um pouquinho, eu não arranquei muito bem, perdi algum tempo logo na primeira volta, perdi o contacto com o Lucianá e com o Ribudino, e depois nunca mais consegui anular essa diferença, na verdade é que o ritmo era muito parecido, desde o primeiro dia dos primeiros treinos, que o ritmo de todos era muito semelhante, e basicamente a corrida resumiu-se logo a essa diferença na fase inicial, e depois tentei manter, vinha um grupo atrás de mim, o Wesley e o Luís também, e eu tentei dar o máximo para descolar deles, e consegui na parte final uma vantagem de dois segundos, e pareceu fácil, mas não foi, não foi nada fácil, porque as condições estavam muito complicadas, porque o asfalto, a temperatura subiu muito na segunda metade da corrida, e a frente fugiu várias vezes, ia caindo várias vezes, e foi difícil segurar, mas de qualquer maneira foi um bom resultado, acho que recuperamos a terceira posição no campeonato, e parabéns à Center Moto, pelo trabalho fantástico, e o acerto fantástico também, que fez com a minha onda CBR 1000, e vamos tentar, para Cascavel, tentar aquilo que a matemática deixaram. É isso aí, obrigado Miguel, parabéns, vai para o pódio aqui. Portanto, o resultado, determinando esta classificação do campeonato, depois de sete etapas, Matias Luciana, líder, 120 pontos, Wesley Gutierrez a oito pontos, dele ainda na briga pelo título, 112, Miguel Praia, 84 pontos, empatado com Luciano Ribodino, os dois em terceiro lugar, Danilo Luiz na quinta posição com 82, Diego Faustino 55 em sexto, Nico Ferreira 42 em sétimo, Renato Andregueto, 39 pontos em oitavo, Diego Pelluidi ao nono colocado com 30 pontos, e Alan Douglas, 29 pontos em décimo lugar. Aguardando aí os momentos dos festejos, da entrega dos troféus para os pilotos que participaram desta sétima etapa do campeonato, lembrando que o Matias Luciana conquistou a sua terceira vitória no campeonato deste ano, mas por conta dos problemas que teve, principalmente na prova lá de Curitiba, pontuação que não acabou zerando naquela prova, a gente ainda tem uma briga aberta aí pelo título desta temporada, Wesley Gutierrez a oito pontos do Matias Luciana, Wesley Gutierrez que aqui foi o quarto colocado, e que vai com certeza apostar muito aí nessa última corrida lá em Cascavel para sair com o título da GPMU. O título que nas duas últimas temporadas ficou com esse aí, o Luciano Ribodino, aí os garotos, o Brian David, a turma que disputou a prova da GPR 250, está aí o Zé Duarte, está aí o Lucas Torres, toda a turminha aí em volta dos pilotos, também trocando ideias com os pilotos que acabaram de correr, importante para manter. Está aí o Wesley, quarto colocado da prova hoje, mas ainda na briga pelo título da temporada. Ana Douglas que foi o quinto colocado, vai subir na quinta posição. Enquanto a gente tem aqui tudo pronto para o pódio da última prova de hoje a categoria GPMU. Aí o Matias Luciana subindo no pódio com a primeira colocação. Grande, vitorioso dessa prova, só para vocês terem uma ideia, a última volta dele em 1.25.5 e a melhor volta em 1.24.9, diferença de seis décimos aí, já com os pneus bem desgastados. Luciano Ribodino subindo no pódio pela segunda posição. Terceiro lugar o português Miguel Praia anunciado aí para o pódio. Quarta posição, ele que é o segundo colocado no campeonato Wesley Gutierrez. Está subindo ali na quarta posição. e em quinto lugar o Alan Douglas, piloto da moto número setenta e oito, piloto da Suzuki sete e oito, vai subir aí no pódio em quinto lugar. E a gente vai acompanhar a premiação dessa categoria, está aí, ó. Alan Douglas subindo em quinto lugar. E a gente vai acompanhar a premiação com a entrega dos troféus. O secretário de desenvolvimento econômicos, turismo, ciência e tecnologia do município vai entregar o troféu. O secretário que é o César Antônio Sequinato. também primeiro a entrega para o chefe da equipe vencedora. A equipe BMW Petronas, Alex Barros, recebeu o troféu aí pela primeira colocação. E agora sim, o secretário César Antônio Sequinato, secretário de desenvolvimento econômico, turismo, ciência e tecnologia, entrega para o quinto colocado, Alan Douglas, o troféu pela quinta posição. Cumprimento a cada um dos pilotos que conquistaram o pódio. Agora a gente vai para a premiação do quarto colocado, Wesley Gutierrez, que vai receber do Éder Diareta, diretor da vinícola Diareta. Aí, o troféu para o Wesley Gutierrez. Éder Diareta, então, entregando o troféu para ele. Para o terceiro colocado da prova, o Miguel Praia. O Rodrigo Gomes, que é a gerente regional de vendas da Michelin, fazendo a entrega do troféu para o Miguel Praia, terceiro colocado da prova. Vamos, então, para a entrega do troféu para o segundo colocado, Luciano Ribodino. A entrega é o Carl Borges, diretor da Nova Suzuki, Porto Alegre. Pegando o troféu ali para o Luciano Ribodino, segundo colocado da corrida. E para o vencedor da prova, Rodrigo Câmara, que é o gestor de patrocínio da Petrobras Distribuidora, entrega, então, para Matheus Lucianá, o grande vencedor desta etapa, sétima etapa do campeonato, aqui em Santa Cruz do Sul. depois dos troféus entregues. A gente vai para a foto com os vencedores. Está aí a confirmação dos cinco primeiros colocados desta corrida, sétima etapa do campeonato, da categoria GP1000 do Moto1000GP. Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, que encerra, então, a sua corrida. Todo mundo já pousando para a fotografia. Vamos para a festa do champanhe. Está aí a festa, a grande festa dessa sétima etapa do campeonato do Moto1000GP. E aí, com as imagens dos melhores momentos desta prova, a gente agradece toda a nossa equipe aqui, a KTV, que fez a geração das imagens via satélite, que mandou para São Paulo e para o mundo as imagens desta prova, as reportagens do Ricardo Montesano e os comentários do César Barros. Convidamos você para seguir ligado. Você está no Bandsports, o canal de todos os esportes. E aí, com as imagens dos melhores momentos Obrigado.